Resumo da semana. Em Mundo de Feras tem acidente, engano e até vilã se fingindo de arrependida. Olha só, Luizinho por acidente cai na piscina e tá a ponto de se afogar quando Mariângela aparece e consegue salvar o menino. Enquanto isso, Gabriel disse pra Rogério que não se importa com o passado de Diana e por isso ela vai continuar vivendo com eles e vai ser tratada com muito respeito. Tem mais. No ataque de nervos, Joselinha expulsa Mariângela de casa. Gabriel vai correr atrás da Mariângela e dizer que nunca vai permitir que alguém faça mal pra ela e acaba beijando a moça. Eita. Assustada, ela diz que não pode haver nada entre os dois. Em A Feia Mais Bela pode ser o ponto final da história entre Letty e Fernando. Fernando ouve as secretárias dizerem que vão ajudar Letty a se apaixonar por Aldo. Elas não acreditam que Fernando ame de verdade a Letty e nem que ele esteja com ciúmes do Aldo. Mais tarde, Fernando decide mexer nas coisas de Letty. Encontra seu diário e descobre o quanto ela tá apaixonada por ele. Ele se tranca na sala e lê todo o diário dela e chora de soluçar ao ler as coisas que ela escreveu sobre ele. Enquanto isso, Letty se culpa por não ter conseguido alcançar o objetivo dela na Conceitos. E vai ter um pedido inesperado, gente. Aldo propõe a Letty que ela vá embora com ele pro litoral e o ajude a administrar o restaurante. E agora, hein, Letty? Em Carinha de Anjo, a Tia Peruca vai estar em perigo. Jairo e Leonardo planejam entrar no apartamento de Estefânia pra roubar. Enquanto isso, Luciano decide apagar a fita de vídeo com uma prova contra Rogério. Só que quando ele vai pegar a câmera, ele descobre que a Dulce Maria entregou a câmera para o próprio Rogério. Mais tarde, Luciano e Cecília saem com Noel e Estefânia pra comemorar o primeiro aniversário de casamento do casal. E tem bomba. Rogério vai pro hotel onde Gilda está hospedada e termina o relacionamento com ela, deixando a moça arrasada. Em Coração Indomável, Maricruz vai descobrir o verdadeiro assassino de Afonso. Natasha visita Maricruz pra dizer que Aníbal é o assassino de Afonso. Sem saber que o amado tá morto, Elza diz pro Álvaro que só vai voltar a gostar dele quando ele permitir que ela veja Afonso. Ai, que triste, gente. Enquanto isso, na cela de castigo, Carola agride Carmela por ter dedurado ela. Mais tarde, na casa de Alessandro, Agripina diz que Maria pode ficar lá e ela aceita de bom grado junto com o jumento Filemón. Em a Bíblia, tem emoção a flor da pele. Noé visita a cidade de Enoque e se assusta com o hábito das pessoas. Então, ele recebe a missão de construir a arca. Mais tarde, Noé vai em busca do filho. Enquanto isso, os animais seguem pra arca. Depois, a cidade de Enoque é tomada pelo dilúvio. Noé e sua família embarcam na arca. E Zeno decide subir as montanhas pra tentar fugir das águas. O dilúvio segue castigando a terra por 40 dias e 40 noites. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros pra você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima! Sous-titrage ST' 501 Tchau.